aqui na sua tela. Então prepare o seu celular e aponte para o QR Code aqui no seu vídeo. Na 123 Milhas você compra agora, bem mais barato, e escolhe quando viajar. Tem pacotes promocionais para o Rio de Janeiro a partir de R$ 43,00 mensais. Tem pacotes para Salvador a partir de R$ 51,00 mensais. E pacotes para Recife a partir de R$ 53,00 mensais. Tudo isso com a exclusividade da 123 Milhas. Meu amigo, minha amiga, acesse o QR Code que aparece aqui na tela e veja todos os pacotes que só a 123 Milhas tem. Se você quer viajar muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet. São passagens com até 50% de desconto. Entre no site e aproveite nossas promoções. 1, 2, 3 Milhas. Clicou, economizou, viajou. Bom demais, né? Na 123 Milhas você não precisa de milhas, paga em dinheiro e pode parcelar em até 12 vezes do cartão. Ou então em até 5 vezes do boleto. Já vou garantir minha viagem, né? Garanta a sua também através do QR Code que aparece aqui na sua tela. Ou então acesse o site. Esse site, do jeito que está escrito aqui, ó. 123milhas.com. Os melhores pacotes para a sua viagem estão aqui. O dono de uma boate e um DJ que estava se apresentando ali na hora, foram parar na delegacia por causa de aglomeração em Goiânia. E também por causa de agressão. Vou falar aqui com o Vilmar Rodrigues, que é comandante operacional da GCM, que vai trazer as informações para a gente. Foi um final de semana que eu particularmente fiquei assustado com a quantidade de festas e aglomerações. O pessoal trabalhou, mas teve inclusive agressão e ameaça às pessoas que estavam trabalhando, né? Comandante, boa tarde. Boa tarde, Luares. Conta pra gente como é que o dono dessa casa noturna e esse DJ foram parar na delegacia. Bom, Luares, nós se deparamos com essa situação aí lá no Crimeio Leste e fomos fazer esfriamento local para fiscalização, realizar o serviço deles. Quando chegamos na porta, o pessoal, eles vieram pra cima, né? E de forma bastante bruta, de forma que tivemos que recuar, porque senão nós seríamos atropelados ali por eles. E houve agressão no superintendente da CEPLAN, os colegas nossos que estavam lá dentro, entendeu? Eu também fui agredido, me deram um chute na minha canela e o tumulto ali foi bastante generalizado. Eu costumo falar que é estouro de boiada, certo? E nesse local, comandante, inclusive, parece que tentaram fechar a porta para impedir a entrada de vocês? Bom, não, nós tentamos fechar a porta para eles não saírem, para a gente fazer o serviço ali. Porque haja visto ali, a margem, o seguinte, tinha alguém ali dentro que não poderia ser abordado e que queria sair dali de toda forma. E essa situação, ela foi provocada, você entendeu? E na finalização lá, o dono da boate, ele foi encaminhado juntamente com o DJ, onde o dono da boate foi enquadrado aí no artigo 268, disseminação de pandemia. Agora, vocês também tiveram problema, inclusive, com distribuidora de bebidas, que fazia show ao vivo para mais de 300 pessoas. Positivo. Na região leste, nós tivemos um problema lá, recebemos a denúncia, que a população está nos ajudando bastante através dessas denúncias, que havia essa distribuidora com som ao vivo e bastante gente. A aglomeração é bastante alta lá. Ou seja, as pessoas estão se comportando, infelizmente, como se não tivesse pandemia, comandante? Desse jeito, Luários. Parece que acabou, voltou tudo normal, mas infelizmente, os dados não mostram isso aí. Agora, além do trabalho da vigilância sanitária, dos da CEPLAN, de postura e tudo mais, tem ainda a questão da falta de uso de máscara. Muitas pessoas estão sendo multadas? Sim, quando deparamos com pessoas que estão sem o uso da máscara, primeiro nós fazemos orientação, porque às vezes está ali, está com a máscara no bolso, a gente pede para colocar. Agora, aqueles que esqueceram lá no veículo, porque acham que quem pega o Covid deve ser o veículo, aí ele é autuado. Pois é, agora o grande problema, olha aí, o tumulto que a gente vê, inclusive nesse caso aí, a suspeita, é que tentaram criar um tumulto para que talvez um foragir da justiça, alguém peixe grande, alguma coisa assim, do comandante? Com certeza, isso aí, porque durante esse tempo que nós estamos de frente à fiscalização de Covid, um apoio aí, nós nunca deparamos com essa situação, só para você ter uma ideia, na festa que nós fomos logo, quando saímos daí, tinha umas 400 pessoas e não aconteceu isso. Está certo, as pessoas, umas 100 e tantas pessoas correram do local, você entendeu? Mas ninguém veio para cima de nós. Pois é, então criaram aquele tumulto para permitir e facilitar a fuga de alguém. Com certeza, isso aí ele não foi feito assim aleatoriamente, não, ele teve um propósito. As pessoas estão o quê? É a quantidade, é o horário de funcionamento, onde está o maior desrespeito nessas fiscalizações que vocês têm feito? As duas coisas que você comentou, a questão de quantidade de pessoas, certo, além do limite, e a questão do horário, o pessoal está descumprindo o horário veementemente, porque principalmente distribuidores, eles não estão cumprindo o horário. E a questão de salão de eventos e festa em chacra que é proibido, é aglomeração de pessoas. Agora, tem uma boate ali para o lado da Vila Pedrosa, ali também, que vocês já fecharam várias vezes, vocês fecharam no salão.